Fala Lô, Kundete, fala Lô, Kundete, fala Fala Lô, quem tá falando? Mamãe Fala Lô, Catinha da Láu Fala Láu, Catinha, com a Madinha Alô, Láu, papai mostrando Alô, Madinha, fala Passa pro papai Alô, quem é? Cuidado Fala, oi Alô, Alice, é você? É você É você, conversa aí Oi, quem é? Sai, vou passar pra ela Então, vai falar pra você Vamos lá Quem é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.